Você me pede na carta que eu desabareça, que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Posso trazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, virando a carta, sentindo o perfume, mas o que fazer com essa dor que me invade. Abre esse amor, me mata o ciúme. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas quando é noite, meus sonhos te beijos, te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba a mentira, melhor sonhando a verdade que a mara mentira. Ainda ontem chorei de saudade, releando a carta, sentindo o perfume, mas o que fazer com é essa dor que me invade. Abre esse amor, me mata o ciúme. A pátria vem de lá, quem vai sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora, e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, que viver minha vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixe enganar. Viva inventando paixões pra fugir da saudade, vai levar na cama a realidade, é só sua ausência morrendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo, o seu corpo em mim, vou sobreviver todo mundo sem paz. A gente, o bicho que eu tenho em você, longe dos olhos e perto do meu coração, vem, vem ensina a te esquecer, ou vem a lágrima mentira essa solidão. Há uma nuvem de lágrima, e sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora, e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, que viver minha vida é melhor sem você, mas eu tenho feito de tudo pra me convencer, que viver minha vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixe enganar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, que viver minha vida é melhor sem você, mas eu tenho feito de tudo pra me convencer, que viver minha vida é melhor sem uma Sem paz Ajeito triste de ter você Longe dos olhos e perto do meu coração Eu ensino a te esquecer Vem logo em ti dessa solidão Ajeito triste de ter você Longe dos olhos e perto do meu coração Eu ensino a te esquecer Vem logo em ti dessa solidão Lá vai a Xalana Bem longe se vai E chão do remanso do Rio Paraguai Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu E a Xalana vai subindo Lá na curvada do Rio E se ela vai magoada Eu pensei que tem razão Foi em gato eu feri O seu pobre coração E assim ela se foi E assim ela se foi Nem de mim se despediu E a Xalana vai subindo Lá na curvada do Rio E se ela vai magoada Eu pensei que tem razão Foi em gato eu feri O seu pobre coração Foi em gato eu feri O seu pobre coração Foi em gato eu feri O seu pobre coração Se algum dia A minha terra eu voltar Quero encontrar Quero encontrar As mesmas coisas Que eu deixei Quando dei Parar na estação Eu senti No coração A alegria De chegar Em rever Até onde eu nasci E correr Como criança Os verdes campos do lugar Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação A me esperar Chegarei novamente A sua mão E seguiremos Com emoção Os verdes campos do lugar Revivendo momentos De alegria Com o meu amor A passear Os verdes campos do meu lar Se algum dia Se algum dia A minha terra Eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas Que eu deixei Quando o meu amor Parar Na estação Eu sentirei No coração A alegria De chegar Em rever Até onde eu nasci E correr Como criança Os verdes campos do lugar Quero encontrar Quero encontrar Quero encontrar A sorrir Para mim E o amor Na estação A me esperar E darei novamente A sua mão E seguiremos Com emoção Os verdes campos do lugar E reviver Momentos de alegria Com o meu amor A passear Os verdes campos do meu lar E reviver Momentos de alegria Com o meu amor Com o meu amor A passear Os verdes campos do meu lar E encosta sua cabecinha No meu ombro e chora E planta logo Suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Vai embora Vai embora E chora Encontro a sua cabecinha No meu ombro e chora E planta logo Suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Amor Eu quero teu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encontro a sua cabecinha Encontro a sua cabecinha No meu ombro e chora E planta logo E planta logo Suas mágoas todas para mim Quem chora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Amor Amor Eu quero seu carinho Por que Por que Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Se ela vai embora 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 Encontro a sua cabecinha No meu ombro e chora Foi num baile em Assunção Capital do Paraguai Onde vi as paraguaias Sorridentes a bailar Onde vi as paraguaias E ao som de suas guitarras Quatro corpos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Eu também entrei dançar Foi num baile em Assunção Capital do Paraguai Capital do Paraguai Onde vi as paraguaias Sorridentes a bailar Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro corpos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Eu também entrei dançar Galopeira 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 Para a minha felicidade, para a qual eu voltarei, para a minha felicidade, para a qual eu voltarei. Galopei, nunca mais me esquecerei. Galopei para matar minha saudade, para a minha felicidade, para a qual eu voltarei, para a minha felicidade, para a qual eu voltarei. Para a minha felicidade, para a qual eu voltarei.